Não quero voltar no passado mais Pensei em te ligar Mas não sei se vai ser tão bom assim Mas se Deus tiver Em depressão profunda Sei que você não presta Mas procurei a cura Dentro de você eu procurei a cura Você sempre pareceu ser tão segura Dentro de você eu procurei a cura Para os meus problemas pessoais Terça-feira eu deixei um recado na sua secretária eletrônica Eu disse, olha é bom a gente se falar Agora que todo esse tempo já passou Mas se que eles te perdem Tem depressão profunda Sei que você não presta Mas procurei a cura Dentro de você eu procurei a cura Você sempre pareceu ser tão segura Dentro de você eu procurei a cura Para os meus problemas pessoais Ele vai ser tão segura